Que ao lado de cientistas do Butantan, de médicos e enfermeiros aqui do Hospital das Clínicas, de milhões de profissionais da saúde, que sacrificam as suas vidas diariamente para proteger vidas. Este é um momento histórico para o Brasil. E aqui, no Hospital das Clínicas, em São Paulo, referência no país, referência internacional, o maior polo clínico da América Latina, é aqui que nós iniciamos imediatamente a vacinação dos brasileiros. E a primeira pessoa a receber a vacina será uma enfermeira negra, 54 anos, que mora em Itaquera, zona leste de São Paulo, uma região carente. E ela venceu todas as dificuldades, todas as adversidades, para se formar em enfermagem e se tornar uma profissional de saúde no Hospital das Clínicas, em São Paulo. E é por isso que ela foi escolhida como símbolo desta vacinação, que começa hoje no Brasil. Então está aí a imagem, a expectativa, aquela imagem tão sonhada de 2020, o governador João Dória, anunciando que a gente vai ter a primeira pessoa vacinada, ela chegando com aplausos. Mônica, uma mulher negra, do grupo de risco. Travou bem agora, gente, a imagem. Mas ela está chegando, ó, travou. Está ali chegando. A gente vai ter a imagem tão esperada. Cumprimenta o governador João Dória. Mônica Calanzans, 54 anos, moradora de Itaquera. Emocionada ali conversando com o governador de São Paulo, João Dória. Vamos ouvir. O senhor não tem noção disso. Como eu queria te abraçar? O senhor não tem noção. O senhor não tem noção. A minha felicidade. O que está fazendo isso? O senhor não tem noção. Está fazendo isso para a população. São dez meses de sofrimento. Dez meses de morte. Dez meses de vida sem fadas. O senhor não tem noção o que isso representa para mim. O senhor não sabe o quanto isso representa para mim, para todo o Brasil. A população. O senhor não tem noção. O senhor não tem noção. O senhor não tem noção. Obrigada, gente. Obrigado. 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 A gente tem aí, então, a imagem tão aguardada, tão esperada, tá difícil conter a emoção. A gente teve, então, a imagem da vacina, Mônica sendo a primeira vacinada no Brasil com a Coronavac.